Você vive gripado? Probióticos podem te ajudar. A gripe é uma doença infecciosa respiratória aguda que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Embora existam várias maneiras de prevenir e tratar a gripe, como a vacinação e a medicação, muitas pessoas estão buscando terapias complementares, como os probióticos, para ajudar a reduzir a frequência e a gravidade das infecções respiratórias. Os probióticos são bactérias benéficas que ajudam a sua saúde. A pesquisa recente sugere que os probióticos também podem ter um impacto positivo na prevenção e tratamento da gripe. Em um estudo, os participantes que receberam um suplemento probiótico diário por 12 semanas tiveram uma redução significativa na frequência e gravidade dos sintomas de gripes e resfriados em comparação com aqueles que receberam um placebo. Outros estudos também sugerem que certas cepas de probióticos podem ajudar a fortalecer o sistema imunológico e reduzir a inflamação no trato respiratório superior. Probióticos podem reduzir a taxa de doenças semelhantes à gripe. Mais e mais evidências sugerem que os probióticos apoiam a saúde respiratória, o que ajuda a diminuir a incidência de doenças semelhantes à gripe. Vários estudos clínicos demonstraram o efeito benéfico das cepas probióticas de Lactobacillus ranosus e Bifidobacterium na incidência, sintomas e duração da doença semelhante à gripe. No entanto, é importante lembrar que os probióticos não devem ser usados como substituto para a vacinação contra a gripe e outras medidas de prevenção, como a lavagem frequente das mãos e o distanciamento social. A pesquisa sugere que os probióticos podem ter um impacto positivo na prevenção e tratamento da gripe e outras infecções respiratórias. Se você estiver interessado em tomar probióticos para ajudar a reduzir a frequência e gravidade das infecções respiratórias, é importante conversar com seu médico ou profissional de saúde para determinar se os probióticos são uma opção segura e eficaz para você. Se você busca mais saúde e equilíbrio para o seu organismo, não perca a oportunidade de acessar nosso buscador inteligente. Ele foi especialmente preparado para oferecer as melhores ofertas de probióticos de diversas lojas confiáveis no Brasil. Além disso, você tem acesso a cupons de desconto exclusivos, o que significa que pode aproveitar preços ainda mais baixos e adquirir os melhores suplementos probióticos para o seu bem-estar. Não perca mais tempo e acesse agora para começar a cuidar da sua saúde de forma eficiente e econômica. Acesse agora, probióticos.pravocê.net Se inscreva no canal e não perca nenhum de nossos vídeos. Deixe o like, compartilhe e deixe seus comentários para que possamos continuar trazer mais informações sobre probióticos. Acesse o link na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri